Mas como grupo político, a gente existe desde a época da ditadura. Caralho, que legal. Sabia disso. É, foi formado em 79, saindo de uma outra organização, que foi formada em 74, que já vinha de organizações que vinham de 68. Puta, então faz um tema, uma longa história, uma longa trajetória. E tu faz parte dessa história com o tempo? Quer dizer, em quando foi que tu entrou nessa história? 79. Tá. Ah, então você acompanhou basicamente a da toda, né? Logo no comecinho, né? Na verdade, o pessoal começou a formar a nova organização, que é essa daqui, que não houve nenhuma ruptura, em 78, no finalzinho de 78. E eu entrei no comecinho de 79. Entendi. Esse é o Partido da Causa Operária, não é? É. Pô, me conta um pouco aí de como é que aconteceu essa legalização nos anos 90 aí. Essa história é interessante. Nós decidimos, em 1980, por aí, entrar no PT, que estava sendo fundado, né? Foi uma oportunidade de construir um partido grande. Então, a gente deveria entrar e lutar pelas nossas ideias, ver se o partido ia por um rumo que a gente concordasse. Aí nós tivemos muita briga aí dentro, né? Muita, muita mesmo. Uma briga no sentido de ideias. Briga de ideias, exatamente. Quais? Por que que... O que que eram as brigas do momento, naquela época? Ah, tinha muita coisa. Por exemplo, num primeiro momento, o pessoal queria colocar para dentro do partido os políticos tradicionais. Então, a gente levou uma luta para impedir isso daí, foi relativamente bem sucedida, né? A gente achava que o partido deveria ser um partido realmente de trabalhadores, onde o trabalhador tivesse o poder de decisão, né? Daí nós não fomos tão bem sucedidos, porque, se você olha o PT hoje, você vai ver que ele é dominado por uns engravatados, né? Não é pelos operários da fábrica, nada. Nós propunhamos que o partido fosse formado a partir de assembleias sindicais. No ABC, por exemplo, tudo. A direção do PT, que é mais ou menos a mesma de hoje, rejeitou. Uma parte está no PSOL agora. Nós discutimos o programa. Também teve muita divergência aí. Eles não queriam colocar o programa do socialismo no programa. Não queriam colocar o governo dos trabalhadores. Não colocaram no primeiro programa. Então, nós tivemos todas essas divergências. E coisas práticas, por exemplo, na primeira eleição, nós nos opusemos a que cada candidato tivesse um fundo eleitoral próprio. Nós falamos, isso aí beneficia quem tem dinheiro. Se você é um pobre coitado lá, como é que você vai? O partido teria que distribuir o dinheiro equitativamente entre todos os integrantes. Então, nós tivemos várias dessas coisas, várias mesmo. E aí a nossa briga com o pessoal que dirige o PT hoje, Lula, Zé Diceu, etc., chegou num ponto na eleição de 89, onde o Lula teve como vice um cidadão que era senador do PMDB depois do PSDB. Nós nos opusemos a isso. E aí eles decidiram, eles fizeram uma coisa muito estranha na época, que era o seguinte, falaram, nós vamos agora regulamentar as tendências internas do PT. Quer dizer, depois de 10 anos que o partido já existia, e eles falaram o seguinte, só que tem uma coisa, a tendência causa operária não vai ser regulamentada. Aí nos excluíram, aí teve todo um... Mas teve uma justificativa plausível para isso, ou era só um jogo de poder? Ah, eles disseram que nós... Eles usavam uma expressão que era o seguinte, que nós éramos, na verdade, tínhamos duas camisetas, a do PT e de um outro partido que seríamos nós. Mas o PT era assim, o PT era uma federação de grupos. Era ilegítimo alegar isso daí depois de 10 anos. Alguém queria...